Vem dar. Olha que cheiro. Vira a câmera, olha lá. Olha aí galera, só de frutas. Olha a moça, o castanho. O que é o castanho? Hã? Não, não quer dinheiro não. Pega lá. Olha aí galera. As verdurinhas. Olha aí o poró. Olha ali é o poró. Não, Tátia vai pegar uma castanha. Qual é a parte que você... Eu falei que não quero dinheiro, doido? Não, não tem dinheiro. Olha mano, não pega dessa aqui não. Não, é dessa aqui. Não, dessa aqui não. Pega dessa aqui. Por que? Essa aqui que é gostosinha. Eu gosto. Vou pegar um pouquinho de casa. Olha aí, tem todas as variedades. Mano, não pega mais. Não, 42 reais o quilo. Deixa eu ver quantos quilo dá aí. Tô louco, não dá nem... Põe aí. Bom, é o quilo, aí não dá um quilo não. Ah, mas você quer que dê um quilo, 42 reais o quê? A moracujá. Você vai levar a moracujá? Eu até queria levar pela outra castanha. Ah não, você já pegou. Será que você vai gostar? Esse aí vai dar centavos. Não, deixa lá. Não pega a moracujá não. 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 Mas conta lá no mercado. Não, não vai plantar lá? Não vai plantar lá? Pranta em casa, vim. Hã? Não plantar ali, não vai plantar lá. Não planta lá e traz a monta. Muito pequena, ó. Mas tá por baixo. Tem um pedacinho aqui, ó. Eu já vou comer ela. Aqui tem, ó. Aqui tem, ó. E, ó. Eu tapei na mão aqui, viu? Um monte não tinha. Vamos ver se tá bom, ó. Hum. Boa, hein? Dá onda. Dá uma da onda pra mim. E, ó. Trola na mão. Põe na minha boa. Depois sai daqui. Tá boa ainda. Tá boa ainda. Pegar essa aqui e pôr umas dessas no meio, que é mais caro. Aí, ó. Carta. Não pode não, ó. Tá? Põe na boca. Experimental, hein? Vai estar boa. Vai. Aí, ó. Ó os queijinhos aí, ó. Ah, tá. Tá no meu tempo. Tá nela, cara. Pega lá. Uma dessas aí dá pra uma semana pra Patrícia. Olha só. Não, né? Pega lá, tá lá. É, você é isso aí? É, oi? Tá, vai ser as vezes, né? Ó, vai ser vindo, né? Tira, fica com o tempo pra lá, tira aqui, ó. Tá, não é bom? Tira, fuma. Tira, fuma. Tira. 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 Tira, né? Tira, né? É, tá delícia. É, tá delícia. Não dá nem pra ver. Vamos lá pra frente filmar lá. Vou abrir um coco desse. Olha os coco gente, olha. E olha. Olha. Vou pausar um pouco.